Olá meus da Avaliação, tudo bem? O fone que eu trago pra vocês hoje é o CVJ-CSK E é um fone que eu acabei adquirindo Por causa da preferência da patroa por fone de cor roxa Ou seja, foi um fone adquirido totalmente às secas Sem hype e sem recomendações O unboxing dele é simples Ele traz uma caixinha pequena, estilo KZ-CCA e outros E me impressionou por trazer uma bag discreta Algo que a KZ poderia adotar nos fones dela também E o custo pra produzir uma bag dessa aqui deve ser mínimo Ele traz um formato de ponteira em apenas 3 tamanhos E são ponteiras até interessantes E o cabo, por sua vez, é bem simples e de aspecto frágil O corpo do fone é tudo em plástico simples Com faceplate, nozzle e corpo formando peças distintas Tudo em plástico E o filtro dele é de metal e bem restritivo No seu interior há um driver dinâmico de 8mm Para as frequências graves e médias E uma BA, uma armadura balanceada 30-095 para os agudos Que o driver dinâmico não consegue alcançar Segundo a própria marca Infelizmente não há crossover para definir Para dividir a frequência entre os dois drivers E um detalhe aqui, cara, que aconteceu com esse fone Que nunca tinha acontecido comigo antes Foi que quando eu fui tirar as ponteiras aqui Do driver do fone direito Eu acabei arrancando sem querer o nozzle O nozzle e a armadura balanceada Acidente Acontece Enfim, coitado Conforto do fone Ele tem um formato bem anatômico E por ele ser relativamente pequeno Ele tende a encaixar bem em variadas orelhas Entretanto, o nozzle curto fez com que eu tivesse que fazer Alguns ajustes para ele vedar bem o meu canal auditivo Eu não precisei utilizar outras ponteiras Além das que o fone traz Elas já são bem confortáveis e macias A moldura do cabo Na parte que fica atrás da sua orelha É bem rígida E me incomodou bastante Após longos períodos de uso E na questão da sonoridade em músicas Eu testei esse fone aqui Em múltiplas fontes Celular, BTR-5 e D3 Pro Plus E notei que Quanto mais poderosa é a fonte Melhor é o timbre dos agudos em pratos de bateria, por exemplo Como na entrada da música Espera, da Esperanza Spalding Você consegue perceber essa diferença E é um dos poucos fones Que eu notei uma diferença perceptível no timbre Ao utilizar fontes melhores Como é um fone barato Chega a ser um contrassenso Pois dificilmente alguém compra um fone de 25 dólares Ou 10 dólares No caso da... Como a gente está aqui no 11 do 11 Para utilizar em uma fonte de 200 dólares De qualquer forma Eu vou considerar no meu teste A melhor tonalidade observada Durante todo esse período que eu fiquei com ele De forma a criar um cenário de comparação Com outros fones que já passaram por aqui Na questão dos graves Os graves dominam nesse fone E possuem uma extensão e textura Que me impressionou É bem encorpado desde os subgraves Com boa reverberação Bem detalhado Porém lento Os médios graves vão um pouco além da conta E invadem bastante as frequências médias É um fone que toca muito bem em faixas com peso Em graves lentos Como por exemplo Seijiun Rio Do camanê Ou um bom jazz mais lento Sem muitos instrumentos disputando o espectro de frequências Os médios deles são bem recuados Talvez os mais recuados que eu já tenha ouvido Desde que comecei a testar fãs de ouvido Chi-fi, é claro E são atropelados pelos graves Falta arejamento Falta textura Falta corpo Apenas vozes masculinas soam bem aqui Pois vozes femininas soam distantes e sem vida Enquanto guitarras e outros instrumentos Tocam bem apenas quando estão sozinhos Na questão dos agudos A armadura balanceada dá brilho E faz esse fone responder como um V-shaped Raiz Porém, ao mesmo tempo São agudos meio agressivos E em alguns momentos Com picos estranhos em pratos de bateria Como observado na música Crying of the Sun Do Metal Wings Que costuma ser uma música cruel Com os fones Que tem algum problema nos agudos Na questão das tecnicalidades Apenas o palco sonoro me impressionou E me impressionou muito É um fone com palco bem amplo Acima da média para a faixa de preço E infelizmente para por aí Porque o imaging é confuso O detalhamento é pobre E a separação de frequências é bem fraca A questão da sonoridade em jogos Você tem todo o direito de não acreditar em mim Eu vou te entender perfeitamente Afinal, nem eu acreditaria isso Se um reviewer chegasse para mim E dissesse que um fone V-shaped Gravudo De 10 dólares É o top 3 de alguém no PUBG Mas eu considero esse CVJ-CSK aqui Inferior apenas ao Team P1 Max E ao Triple I e CCBel no PUBG Isso mesmo De todos os fones que eu já testei aqui no canal Ele é o meu top 3 E ele fica bem perto do CCBel Chega a ser inacreditável a precisão desse fone barato Para entregar a posição de um inimigo Em qualquer lugar do espectro 360 graus Inclusive na questão da distância E não foi um milagre operado pela placa de som do PC Ou coisa do tipo Eu utilizei o mesmo desses 3 ProPlus Ligado ao PC Que eu utilizei em todos os testes mais recentes Ou seja, é brutal No CSGO o milagre acaba, infelizmente Pois os graves roubam o espaço dos médios Em confrontos mais intensos E por melhor que seja a espacialidade do fone Fica difícil interpretar passos Em meio às explosões e tiros Em jogos casuais falta detalhamento E a imersão é prejudicada pela fraca gama média E pela pouca neutralidade dos agudos E em jogos de simulação Os sons de motores são bem reproduzidos Mas acaba por aí Em resumo Parece um fone tunado para jogos de Battle Royale É engraçado Se você joga PUBG, Fortnite ou Warzone E tem o valor de 11, 10, 11 dólares Que está sendo cobrado por ele nesse 11 do 11 Eu recomendo a compra dele Para que você confirme o que eu digo por aqui Questão da sonoridade em filmes e séries Os graves são bons para filmes de ação Com boa reverberação e bom impacto Porém os médios não ajudam as vozes E te enforçam a aumentar o volume Deixando os graves exagerados demais nesse cenário E não fica legal Conclusão Comparado a outros fones Que combinam driver dinâmica E a armadura balanceada que eu testei Por exemplo, o KZS SN Pro Esse CVJ-CSK perde na maioria dos quesitos No entanto Criticar seria muito fácil E o meu trabalho aqui é procurar o que é bom Em algo que parece ser muito ruim Logo, este é um fone híbrido barato Que eu achei bom apenas para situações bem específicas Que são ouvir um jazz mais lento Ouvir um fado com um vocal masculino E jogar um PUBG Só isso Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau